JOSIMAAA! Bagulho duvido! E aí, Tougue? Sabe quem chegou? Josimar já chegou e o bagulho vai endoidar Josimar já chegou e o bagulho vai endoidar Vai endoidar Pode se preparar É rock de favela, é o rock do Josimar É rock de favela, é o rock do Josimar É rock de favela, é o rock do Josimar Foda! Lá vai, chavo! Vai, Gabriel Foda! 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 Já estou de governado e tu fica ligeiro É rock do Josimar E a chavada é esse freio Tô sem 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 freio É Tô sem freio É Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Vai dançando, vai dançando Ei Mototax, eu quero que tu me lembra O rock do Josimar, pra dançar a peça Ei Mototax, eu quero que tu me lembra O rock do Josimar, pra dançar a peça Eu vou dançar de lago, vou rebolar gostoso Danço pro DJ Josimar O rock do Josimar e mais pau por hoje No baile da Bacone, Tchucatã, Tchucatã e Cevando No baile da Bacone, Tchucatã, Tchucatã Sabe quem é o rock, rock o movimento Josimar que tá pagando, Josimar que tá pagando Josimar que tá pagando, Josimar que tá pagando Josimar que tá pagando, Josimar que tá pagando É muito rock Vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar E vai dançando Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar... Ela vai dançando, vai dançando, vai dançando Ele vai fazendo o caqueado Pro lado, pro outro, assim, comigo Bora! Show, si, ti, 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 ti Lá da pista, cortando de giro, meu nó te pega bolado Sai da frente, vai pro canto e a tropa do 2-4-4 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-3, 2-4, 2-4, 4 2-4, 4, 4, 4, Show! Se quer cair com popô novinha, não cair já que você duvidou com que sou cabo Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Fácilha Vigae 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 Se é trocar o juan do prazer Esse é pro jumanque vai mandar o papo pra rapazinha Não é segredo, não é desculpa Se é trocar o juan do pada O Josima que vai mandar o papo pra rapazinha Quem abraça mancada Entra na mancada Entra na mancada Sem mancada A trova Josima é cometor de vagabunda A tropa de Josimar é fomentor de vagabunda A tropa de Josimar é fomentor de vagabunda Rap, rap, whisky, fubi, skunk de segunda E a balada viruta tá comigo ao lado Bora ser guentinha, bora vindo Bora com a direção Chega a pisca com a roupa Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do passatão Pede a Josimar, tanto cheiro pra presa Bora atrás do passatão que eu te dou as cabeçadas Atrás do passatão é cabeçada de ladrão Atrás do passatão é cabeçada de ladrão Faz Josimar, pega, pega pra ramar Dá-lhe uma chavada nela e bota pra ralar O Josimar que pega ela e bota pra mamar Dá-lhe uma chavada nela e bota pra mamar É o caqueado do amanhecido Tô sem freio, caqueado Equipe tô sem freio É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido Toma, 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 toma Toma, 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 toma Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha É DJ, 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 DJ Lendo da pop expulsa O Divã pressão também Chama no caqueado agora, 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 agora Chama no caqueado Chama no caqueado Chama, chama, chama Las quiranas trepa mais água que não Las quiranas trepa mais água que não Las quiranas trepa mais água que não As quiranha trepa mais água que não emy ou premando As quiran overei o brabo As quila Iran e vamo Pude resistance 4que Vogueiro compassion Soldado frio e moço, onde você vai poder Apoio solo Muito rock Lá vai fogo Como é? Lá vai fogo 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 É rock top Soltaram os pitbulls Soltaram os pitbulls Os pitbulls Os pitbulls estão ligados Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Josimar que tá tocando pra ninguém Fique cuidado Josimar que tá tocando pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é doido Maria Magno calado Mostra que tu é doido Rose DJ Léo Blasher Caqueado Mostra que tu é doido Carpazeiro Caqueado vai 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 É muito rock DJ Josimar botou ela Josimar Atrás do paredão as cabeçadas vai rolar DJ Ronaldo uma lesinha de O Josimar tá tranquilo O Josimar tá tranquilo Ele tá tranquilão Tá comendo ar do job Atrás do paredão Tá comendo ar do job Atrás do paredão Tá comendo ar do job É DJ moleque pão O Josimar tá tranquilo Olha o peixe Ele tá tranquilo Ele tá pago muito doido Ao lado Atrás do paredão O Josimar macetou ela Ela se apaixonou Pelo rock do Josimar Ela se apaixonou E se vai dar começo a cacete Na tereco Vamos Jambi Então Jambi Baixi Eu fui rir ela uma vez Eu amei Ela se apaixonou por mim Ai 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 E se vai dar começo a cacete Na tereco Ela se apaixonou por mim E bebê fala pra mim a verdade Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Olha o trem Alu Preste Ronaldo Prestes Edilson Almeida Juninho Filho do Tony De São Domingo Ah se vou Fala pra ela Que te trai é ela Nunca te valorizou De o Tumixi É Esse cara tá estourado ele Fala o Tumixi Ah é verdade Se esperar Então se decidi Jogo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Me faz Pelo amor de Deus Titi Ai Ai Nós é Pitbull com picadilha de ladrão Nós é Pitbull com picadilha de ladrão Bora Lonião Nós é Pitbull com picadilha de ladrão Nós fechamos a piqueira pro alto Levanta a mão Nós é Pitbull com picadilha de ladrão E vai dançando E vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Tremendo 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 Sonar a linguadinha 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 Tremendo 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 E aí meu parceiro Emanuel Luz, hoje eu te compro armado Ele tá aqui comigo, FALADO É DJ Morel, 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 Morel Família 244, Lani da Operação, tem cumplagem, Shell Sugrão Menor 244, Marlon e São Biruta, o Jean também E aí meu patrão de menor O solo O solo Michelmin, Lucas Prestes, E aí Jelso Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile Jaze Man Muito rock Tu sabe, amo seus feitos neles, mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Por isso, o moleque doido tá lá Toma! É várias putas, é muita puta, é muita puta, é muita puta, é muita... É muito rock! No rock do Josimay, tudo já sabe como é! Nem tinha sumido dando fuga na mulher Quando eu chegar em casa não tem nada de euforia Se ela reclamar É fuga Pode chorar Não pode Deixa eu abraçar com muito carinho meu parceiro Ezequiel, Elias! Lá de São Domingos, nunca pis, sempre que eu estou por lá, eles nos recebem com muito carinho. Valeu, Ezequiel! Valeu, Elias! Que nunca mais eu vou voltar pra você, você acabou de me perder. Tropa do Gésimal, a gente nas parceiras perde, perde, perde que eu te boto, Pagar o Pagamoto, pede que eu te boto, Pagar o Pagamoto, pede que eu te boto, Pagar o Pagamoto, joga a primeira pra baixo, joga a segunda pra cima, Tá apostando os stories, querendo sair na mínia, Dada dos Gésimal e tira as parceiras perde, perde foto, Pagar o Pagamoto! Bruno da Suarez, Carol Suarez! Oite do Passatão, hum, dum-dum-dum-dum-dum, hum. Sabe quem é? DJ Guzimala no toque do Passatão, hum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, Escuto um Rompol! É DJ, moleque! Me vem passando de foguete, comentou pra todo mundo! Quando o amigo passar, falou pra todo mundo Esse cara aí tem cara de vagabundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Só porque não cansa giro, na pista não faz barulho Willie Silva, tem cara de vagabundo Olha o moleque, responsa! Quei Josimar, quei Josimar, quei Josimar Toca o piano O Jean Viva no rock doido Toca o piano O Jean Viva no rock doido Toca o pianinho Só o piano Vai tocando o piano Olha o peixe de Mãe do Rio Ele e o Tabaco Fernando, José, o Mix em saque Daí o Samanda, a Lana Onde vão dos mal-falados? Toma, 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 toma Gostar de baile e de magia não Que essa Ana, a Lana, a Lana, a Lana, a Lana, o Caravão Quer foto estampada, ela não Sabe o que ela quer? Quer dar pro Josimar Juleson Queirão Pede mão Quer dar pro Josimar, que tem a cara de rádio E aí, meu parceiro Emanuel Luz? Ele vai me de magia não Que essa Ana, a Lana, a Lana, a Lana, a Lana, a Lana, o Caravão Carreta Super Light Do lixo ao luxo, diamante da lama Cem gramas de escante, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura do H, tá no meu ponte Uma beija minha boca e na outra eu boto o fonte Boto o fonte, boto o fonte, boto o fonte, boto o fonte O pai tá passando rodo em todas as maria Olha o Cleitinho Valdete pega a fuga de Bagarena É rock do Josimar, Josimar, Josimar Olha o caqueado, olha o caqueado Toma, olha o caqueado Toma, olha o caqueado É muito caqueado, é muito caqueado É muito caqueado Como é? É barulha, moleca do irmão É barulha, moleca do irmão É barulha, moleca do irmão Jonas, bebe louco Narice em banho Levaram o macho da irmã Levaram o macho da irmã De novo Levaram o macho da irmã Levaram o macho da irmã DJ Grandãozinho, pressão, mano Tamo junto Esse moleque é novo Toma Vou contar de um De um até dez E vou esperar Ei, Josimar Que me dê motivos Pra que eu possa ficar É o rock do Josimar Olha o fogo Olha o fogo Olha o fogo E tá fazendo o caqueado Vai dançando Vai dançando Vai dançando Olha o fogo 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 Tô no rock Tô nem solto A josimura O passou Tem vuelego 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 Jogaria Joga Machuquei Machuquei Ela poupou de quatro e põeira o calor Josimar, Josimar, eu quero Putaria, cansei do cento e cinquenta Vou foder no cento e trinta Só quero as do Joby Só quero as do Joby Só quero as do Joby É Titico Sabe qual é a parada Acabou tudo, então tu não me quer? Beleza Acabou tudo, então tu não Beleza, Titico Beleza Beleza Eu vou dar-lhe a chavada na Maurique Fortaleza Beleza Beleza Eu vou dar-lhe a chavada na Maurique Fortaleza Beleza Beleza Eu vou dar-lhe a chavada na Maurique As faixãoza do morrão São tudo safada Que caceta, chupigone, gosta de sentar na vara Ela quer o Josimar Que dá por tua butucada Na hora do amor Gosta de levar porrada Mas o Marcelinho da Tung O homem da dose de uixe mais perversa do mal Põe fofo Cê deixa pra que não faz as notas Não corre o bigode se que pode Falador passa mal que é nóis de novo Fatura vai ver lá no dizinho Tá ligado que não vai dar calma A chihá fatura tá querendo Beleza E ela brinca essa meme aos palices E ela vem tá na reta pra me dar Vou falar agora, vê se não bate biela O que? 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 Sabe o que ela quer Ela quer o Josimar Que dá por tua butucada Na hora do amor Gosta de levar porrada Um pack de um metro onde é que eu encontro Um pack de um metro onde é que eu encontro Professor Sinto Um pack de um metro onde é Vai, 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 vai O irmão de Elson, sem freio! É o Rock do Jazz e Maia, eu vou falar pra vocês! Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma e aí! Lá na cima, Camilla, Valéria Prestes, Rosinilda Prestes, Ronayka Prestes! Númia 244, apenas o Teco Blaster, hoje é o do grau, Menor 244, Mali e Subiruda, Jean também! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar Se quer cair com o popô novinha, não cai já que você duvidou Olha o peixe, o tabaco, tá aqui comigo E aí meu parceiro Laninha, toca a ninja na pista parando Toca bebê Tomará que ele se leve pra vir Se de Renan Menor também por ali Tu é filho do ceguetinho a tua, é igualzinho E claro, te abraçar com muito carinho, minha balada biruta A referência em São Domingos do Capim Se destacando ano após ano DJ Tony Elson, DJ Vitor E claro, na assessoria seguintinha da mídia Fechado com o rock do Josimar Tamo junto, mano Essa assessoria é bagulho doido Clínio, no final da noite tu vai ficar pra bandido Nada da sede do corqueiro A igre da sede do André também Toma Toma Vem cá, pra me dar, bota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando nele Dói ela me ver que ela já vem de perna aberta De perna aberta De perna aberta A quem 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 de perna aberta Não dá malinão Se pisar na bola Tu conhece meu oitão E o Caígue também ao lado Toma no mundo tijo e rodeado de mulher Sou badinho do mesmo E não dá malinão Se pisar na bola Tu conhece meu oitão E o Key Ronaldo Uma lesinha de castanhão Fora de menor meu patrão Dá som, hein? Dá cerveja, rapaz É, Vitor Olha o Ramon Barbeiro, o Paulo Vitor O Elia das Teses também Tá aqui dormindo E hoje É o aniversário de 15 anos do Vitor Daqui a pouco tem a valsa O Júnior da Baixada de Pujaru Como é? Vai, vai ficar careca Vai ficar careca Se continuar pegando o macho da tua colega Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menos Ela só quer me dar buceta porque eu sou de menos O bagulho tá mó calor, mano Alexa, ligaram o ar da sala Tudo bem Agora sim E doida E doida, e doida, e doida Caqueado E a grandeza de pressão Onde vão, pressão Sem mancar E vai dançando E vai dançando E vai dançando E vai dançando Muito caqueado, bebê Josimar Alana Oliver Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Alô Maria do Restor Ela que tá comandando Já tô sabendo, viu Pene da Terra Firme Presente Marinho Subiruta Vai Titico Titico Olá, Titico Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mais Como se fosse a última vez Alô Mel Alô Mel É Billy Brasil Manda a partida Toca, Josimar Tudo bem Por compensar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu E aí, meu grande parceiro Ninguém Renan Menor Jurei Lá de Santana Nunca vi fechado Com o rock do Jesse Mas Ele que embora Para a Renan Sua melhor amiga É minha amante Teu caso escondido Você não percebe Que passa É uma mentira de cada As noites A nos amar Beleza 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 Bruna Lívia Bruna Lívia Da Easy Michael Nisse E aí, Aniane Vou confessar Tá de fim Pouquinho dos fogos Da minha carreta luxuosa Mas pobre Cadê o Jean, hein, rapaz? Bárbara, Rafaela, Cleitinho Pop, Beat, Booth e Raça Vai É sem mentiras Willy Silva O moleque é esposa Só tem É, é Uou, uou É, é Uou, uou Joga o solo Toma, 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 toma O meu futuro vereador Anselmo de Santa Maria O que tu quer, rapaz? Queria tanto ser teu namorado Patrúnia e menor Te dá flores Fica sempre ao teu lado Ó, meu doce anjo É o rock do Josimar Marcelinho da Duca E aí, minha família 244 Lá, tuta, pera, suco Esse dese O teco O agel Já sei O Alisson Biru da Jean também Bora, Lourinho Isso que eu sinto é amor Você me mostrou DJ Otomi Quero provar o teu beijo Seguetinha Seguetinha O amor É, eu sou meu amor Sempre muito bem-vindos no Passatio, claro Eu sempre amei Parceria das antigas Você me mostrou Bora, seguetinha E aí, Alana Nós somos o rock do Josimar É fresco, eu tô no rock do Josimar Beleza O tabaco peixe Olha, esses dias eu tô em Pichuna, viu Sinal de agosto Tô de volta Só bora É Tudo por conta do tabaco Vem me amar Vem me amar Amor da minha vida E aí, meu mano Ronaldo Preche De mansinho Tento fugir Tento fugir de você Tito Tico Vem Veja em tudo Que me falou E aí, meu mano E aí Rod, fã de Santana Do Capim Só sofrendo demais E aí, brothers Saio à noite A procurar O som do Rock do Josimar Esse som me fez Bora impregnar Emanuel Luz Douglas e o Cássio Não sei calar meu coração Chego de mim e chamo Leocinho Lourinho Aqui comigo ao lado Bora, Leocinho Bora, Lourinho Para impregnar hoje De rock doido Porém você não achou Solidão No cenário triste Da dor Quero tudo de novo O que acabou Onde esconder Aquele amor Que ganhou meu coração E aí, meu mano Paulo Vindo Ele tem moral No carro doido Lá no Passat Claro Ele dá lixavada Também, será? Dá lixavada Rivaldo Favelado Valeu, mano E agora estou chorando Sem ter o amor Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Perfeitos momentos Quando jurava É de amor E guardei em fotos Mas hoje o tempo levou Ainda ontem Insistir em te ligar E aí, meu professor Nilton Quem nunca viveu Um amor Que liga Ele é o patrão de menor Lusão Tamo junto Ele é o patrão de menor Vanessa Ele é bem fob E bitbunny Rá Meu coração É quem diz não eu Virou ilusão Um beijo de despedida Ficou na partida No ano Olha o Chico da Farinha E disse a verdade Com sinceridade Olha o Giovanni Pantoja É claro Bora, Jean Para tirar da memória Essa é Deus Porque não esquece o passado Ficar do meu lado Eu amo você Toma! Olha amor Hoje te liguei Você não atendeu Sei, Guetinha Ele fez a tatuagem da chave É verdade Eu queria que você Eu já vi mesmo Sou menina confusa Maluca, paixão Gratidão Esse é passateiro mesmo Mas já sei o que fazer Olha o Chico O que fazer Meu patrão Chico da Farinha Eita, bico Sim, mancada Difícil Por favor, me enfrenta Tenha paciência O rock do Josi Vai na luxuosa Mais pobre Eu sei, cara Eu sei Eu sei, bico Olha o peixe Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Preciso ouvir sua voz O meu mano Leandro da Pop Responsa Carreta super light Bora Chico, bora beber Beijos Só depende de você Pede de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo sem você Olha o Claudinei Eu te amo O brabo do bode dos 4M Você pede o meu amor E o que faz Eu não sei Não, menina Quando eu conheci Você O Cauã A primeira dama O Alex e o Aguinaldo Meu coração Não sei mais o que De Laene E Alison Meu nome de Ellen também Sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um homem Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível Esse amor É impossível O herido do Patrícia O herido do Eduardo Ennete Maxi Messias Nathanael Ivanete Equipe Tô Sem Freio Todo mundo O que? E ela vem toda na fé E me curteira da Pandora Tirando meia hora Da cara da liga Jota Vê se ela em posa Sabe que é gostoso E que em qualquer ângulo Fica maravilhoso Mas não tem Essa morena da Pandora E no meu sistema Coração curtou sem fluido Até faz eu repensar o meu lema De sempre com nove nove Digo lá noventa Tio Checo Lado bomido Dilema que tu malete ou nada E o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando meu O Marcelinho da Duque Tá aqui não mais um O cara da dose ruim Todo mundo Dependido tem Eininge que tu malete ou nada O que Content Dilema que tu malete ou nada Tô sem freio Tô sem play, 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 tô sem play. E aí meu mano Paulinho na farinha? Ele tá contigo também na farinha, é claro. É a tropa da farinha. Ele é uma vez, só uma vez, ela super chumou por mim. E aí minha família 244, lá de... Se quer cair com popô, novinha, não cai, já que você duvidou do que sou capo. Se quer cair com popô, novinha, então tu cai, vem sentando na maldade. O Daniel avisa que dia 10 de agosto, Pandeirosa Superlight, na sede do Coqueira, eu vou lá. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim, perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir, aí foi o suficiente. Calma-te, Chico, ela volta, cara. Galera de menor, rapaz, olha. Fala a verdade aqui, pra entender a melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem do...